de nossos sentimentos em torno do tema viver em paz nesta noite com vocês, com todos nós, André Segueira. Olha gente, eu fiquei tão contente com essa apresentação que até eu fiquei com vontade de me ouvir, sabia? Essa bondade que vocês têm com a gente, que a gente está muito longe de merecer de verdade, mas a gente agradece de todo o coração. Sabemos que são palavras carinhosas que advêm da convivência muito fraterna que a gente tem construído uns com os outros. Que Deus nos possa abençoar e que na noite de hoje Jesus, nosso Mestre e nosso Senhor, possa nos amparar também como tem sido ao longo de toda a nossa vida. Fernando Pessoa, numa obra magistral que fala sobre as aventuras dos portugueses nos mares bravios, abre num poema sobre o infante, dizendo de maneira muito curiosa, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. É um resumo espetacular do que acontece no dia a dia. Naquele final de tarde, do dia 14 de agosto de 1945, estava reunido um pequeno grupo numa cidade, nos Estados Unidos da América, em que uma comitiva de oficiais do quartel superior do exército norte-americano, em conjunto com dois pilotos voluntários, que se preparavam para uma missão decisiva daquele dia, perceberam quando um capelão, um pastor da igreja presbiteriana que oficiava, junto à aeronáutica, aproximou-se, abriu um trecho da Bíblia, e não tendo coragem de lê-la. Fechou-a e fez diretamente uma oração. Olhou para os homens sisudos que estavam diante de si, endereçou o pensamento aos céus e pediu, meu Deus, que os homens que voam no dia de hoje possam retornar aos seus lares sãos e salvos. Eles ergueram o voo, partiram para uma missão extremamente sigilosa em direção ao Japão. Naquela noite, foram lançadas as primeiras bombas que o poderio humano resolveu denominar pequeno garoto, little boy. E eram utilizados aviões que se preocupavam em manter o nome da mãe de um dos oficiais, o Enola Gay, fez com que aquele artefato bélico destruísse uma cidade em alguns instantes. E naquela noite, os homens que voaram atendendo às preces do presbítero voltaram salvos. mas sãos ninguém estava. Não era possível falar em sanidade diante do que havia acontecido naquela noite. Os movimentos humanitários, os próprios pesquisadores que deram origem ao projeto Manhattan, que culminou com o domínio humano do conhecimento ao ponto de desenvolvermos um artefato de tamanho poder a partir da intimidade do átomo. Se sentiam absolutamente constrangidos porque observavam a realização de um projeto histórico de desenvolvimento. Naquela noite em que a bomba atômica destruiu a cidade de Hiroshima. Realizava-se uma promessa de redirecionamento do espírito humano que se desenvolvera há séculos. desde quando o espírito aventureiro de Alexandre filho de Felipe rei da Macedônia havia pensado na possibilidade de reunir o mundo inteiro em um grande império ansioso de conduzir o fogo grego para que a humanidade iluminada pelo conhecimento se libertasse por fim de todas as suas dificuldades. O rei filósofo partiu em direção ao mundo para conquistá-lo de ponta a ponta. Os caminhos traçados pelos exércitos da Macedônia criaram as condições necessárias para que o comércio primitivo se desenvolvesse para que o manancial das diferentes culturas humanas se entrosassem para que o Oriente conhecesse o Ocidente e o Ocidente conhecesse o Oriente. Entusiasmado com a possibilidade de criação de um reino único, Júlio César estabeleceu a segunda proposta de se estabelecer sobre o mundo a paz baseada na abasiguação dos conflitos pela imposição do direito. Pelo estabelecimento de uma impostura intelectual que era a conquista da paz pelo desenvolvimento da violência. Mais tarde, repetiriam os ideais de conquista destes processos. Carlos Magno, ele próprio, um homem ignorante e que, no entanto, visualizando as possibilidades do desenvolvimento de um reino maravilhoso baseado na ideia do conhecimento, fundou na Universidade da Bolonha o primeiro instituto humano em que o conhecimento abria novamente para a humanidade as promessas da edificação de uma transformação efetiva e a alma mater, a alma mãe do conhecimento abria espaços para envolver a humanidade inteira e elevá-la a um patamar diferente de raciocínio. Entusiasmados com o crescimento da razão, os iluministas não apenas franceses, mas os iluministas ingleses entusiasmavam-se com a possibilidade de redimir o mundo superando a dificuldade pelo esclarecimento e escrevendo uma nova versão de ferramentas para a transformação humana, Francis Bacon, a voz que se erguia na Europa para anunciar ao mundo que a humanidade havia alcançado a maturidade e que estava pronta para superar os atavismos do passado, prometia no novo organo, dia virá, em que o homem verá uma grande luz, a luz do conhecimento, que se espalhará por todos os lugares, que iluminará todos os matizes, que transformará todos os potenciais do homem, dando a ele os plenos poderes de fazer tudo o que for possível. E neste dia, quando esta luz brilhar diante da humanidade, teremos finalmente alcançado a nossa era de felicidade e de paz. As almas se entusiasmaram, as estruturas sociais se organizaram, Montesquieu propôs a superação da organização do Estado pela proposta dos poderes estripartites com suas independências. E o Estado nação se ergueu como a unidade de superação dos reinos que eram uma conglomeração de feudos específicos. E haviam tratados as propostas do direito que pediam o estabelecimento das leis através de um contrato social de convivência. E Thomas Hobbes, preocupado com os motivos que levavam os homens à violência, analisou o que lhes era a causa dos conflitos e pensou os homens se agridem por competição, porque eles precisam de recursos e não há recursos para todos. Então, eles competem e se violentam. Mas os homens também se agridem por orgulho, por mostrar ao outro o poder que possuem. ou os homens se agridem, porque com medo do que eles desconhecem, erigem atos de violência como uma defesa prévia para mostrar ao outro que não ultrapasse aqueles limites, porque a força virá. E ele pensou, há, no entanto, uma forma de superar esses elementos. O Estado, o grande Leviatã, é o único que deve ter o direito de usar a violência para reduzir os conflitos. Nos conflitos de concorrência, ele arbitrará. Nos domínios de poder, ele cessará, porque o poder está no Estado, vem do povo e para o povo emana. não será mais necessário o receio um do outro, porque o Estado cuidará da defesa das pessoas. Nós nos entusiasmamos, era o estabelecimento de uma utopia diferente. em 1789, rasgamos as possibilidades de dominação da crueldade, quando fizemos a declaração dos direitos humanos, para conquistarmos uma era nova, em que valessem como ideais de transformação, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. vimos só sobrar os nossos ideais, quando os revolucionários franceses chegaram ao poder e começaram por perseguir, por violentar, por levar ao desespero muitos daqueles que haviam sido responsáveis por aquele momento, como foi o caso do jovem François Marie Condorcet, que levado à prisão à Bastilha, a mesma prisão que dez anos atrás ele havia aberto as portas e entrado gritando as palavras de ordem, liberdade, igualdade, fraternidade, agora pelo regime absolutista, era acolhido na condição de prisioneiro, desesperado, diante das paredes úmidas, pelas quais conseguia ver o céu apenas por uma pequena fresta que se erguia, em situação de desespero, ele se viu ponderando sobre aonde iremos enquanto sociedade, se os nossos ideais de conquista se resumiam novamente às tradições de perseguição, de injustiça, de desigualdade entre os homens e como que num alento peculiar ele começou a ver a história diante de si, começou a ponderar os avanços que estavam acontecendo e como se o espírito revolucionário estivesse vibrando dentro dele, tomou de uma pena e escreveu um dos mais belos livros da história humana, o esboço histórico do progresso humano, no qual ele mostrava que à medida em que as civilizações se sucedem, novas conquistas se vão dando na edificação dos projetos de educação e de avanço das personalidades. O ideal dos iluministas não morreu na revolução. Buscando trazer ao povo as instituições do conhecimento, fundaram-se escolas à mancheia, educar era ordem, erigiram-se os tribunais de julgamento em que não mais juízes arbitrários, mas estudantes do direito elevados à condição de decisores primeiro monocratos, depois compartilhando em colegiados, eram capazes de apreciar as atitudes e fazer com que os ideais da justiça se estabelecessem para a humanidade. Os filósofos refletiam sobre a possibilidade da educação humana e entregavam os manuais de conduta para os homens, desses que hoje nós rimos quando olhamos os manuais que dizem à mesa jamais se pega a faca para juntar a comida. Nunca entendi essa bobagem. Coisa difícil é você comer sem fazer aquela juntadazinha, mas historicamente há uma razão. Os antigos andavam com as suas facas apontadas. Comia-se nos bares da vida em que se botava comida, em geral uma carne acompanhada de alguma outra coisa e os presentes, os convivas puxavam as suas facas e disputavam a comida. E o que é que acontecia quando alguém observava que havia uma disputa em curso por causa de comida, 70% dos assassinatos em Londres, que registrou os fatos desde o século XVII, aconteciam por disputas dessa natureza e eram ocasionadas pelo uso desses instrumentos. O que fizeram os filósofos? Vamos educá-los. o estudioso Norbert Elias analisando um comparativo entre os índices da violência no mundo e o processo educacional que começou a acontecer a partir do iluminismo pode identificar que à medida em que as pessoas aprendiam regras básicas de convivência que para nós hoje parecem absurdas como por exemplo se você vai dormir numa hospedaria é de muito bom tom que as suas pernas não se cruzem com a de desconhecidos não é uma boa prática que ao sentar num quarto com desconhecidos você deite na mesma cama que eles lembre-se se você vai deitar num quarto onde já tem pessoas pergunte que cama está disponível e em particular jamais se meta para dormir entre casais esses são os manuais de boas maneiras que pretendiam transformar os vilões isto é os moradores das vilas em cortesãos homens da corte capazes de uma convivência e a educação trouxe alguns cuidados para a convivência o modo de agir o modo de falar o modo de tratar uns aos outros e a medida em que o status social dos educados começou a fazer frente aos vilões as pessoas começavam a aprender boas maneiras e o doutor Robert Elias surpreendeu-se porque em meados do século 18 os índices de assassinato nas cidades inglesas haviam caído para menos de um quarto a violência estava sendo vencida pelo esclarecimento parecia que Bacon tinha razão parecia que educar as pessoas levaria naturalmente a um processo de transformação e nós fomos criando uma sociedade em que produzia em que a transformação do conhecimento possibilitou a revolução industrial e com ela a mudança das condições de vida dos trabalhadores que graças aos aumentos da produtividade auferidos a partir da administração científica começavam a impactar na qualidade de vida dos melhores salários que ganhavam nas possibilidades de distribuírem melhores condições de vida a vida na sociedade se tornou tão interessante nos centros urbanos que nós tivemos um processo migratório em que as sociedades antes eminentemente rurais migravam para os fenômenos da industrialização mas quando isto aconteceu rompeu-se o equilíbrio da cultura porque historicamente desde a revolução agrícola desenvolvíamos uma cultura centrada na terra e a convivência nas grandes cidades não havia roteiros não havia modos não havia estruturas e os grandes conglomerados humanos fizeram ressurgir a dinâmica das concorrências o medo uns dos outros o exercício do poder para impor ao outro o que deveríamos estabelecer como compreensão das nossas ações diante da vida o processo civilizatório alcançou o final do século 19 em um conflito em que o conhecimento parecia ter trazido possibilidades mas as disputas internas estavam carcomidas assassinou-se o rei Ferdinand e estourou a primeira guerra mundial em 1918 uma guerra tão violenta que mais da metade da população masculina inglesa foi dizimada uma guerra que não afetava apenas os seres humanos é notável um episódio no lago de Raicola na Finlândia quando o exército russo tentando entrar na Europa deparou-se com a cavalaria que chegava no meio do mato e eles temendo a cavalaria atiaram fogo no meio do mato e os cavalos desesperados na noite cercados por uma floresta em chama e um lago gelado atrás lançaram-se desesperados para atravessar o lago quando a meia-noite o frio da região congelou o lago imediatamente 500 cavalos ficaram com a cabeça do lado de fora e quando o sol nasceu de manhã o cenário era um lago congelado e 500 animais mortos só com a cabeça do lado de fora como se um tabuleiro de xadrez estivesse sido estabelecido só com as peças dos cavalos distribuídos no lago cena horrorosa concluímos a primeira guerra mundial e adentramos na segunda guerra mundial novamente os ideais de conquista do conhecimento do aculturamento das raças da imposição de um modo de vida capitaneados pela loucura do nazismo alemão que pretendiam uma forma de vida curiosamente a forma apregoada por Alexandre o rei da Macedônia de novo um modo de pensar um modo de sentir um modo de agir como imposição para a humanidade inteira mas o mundo se ergueu e os conflitos que vimos na segunda guerra mundial culminaram naquela noite de 14 de agosto de 1945 o ideal de Bacon estava realizado a humanidade viu naquela noite uma luz tão intensa como jamais se viu em qualquer outro dia uma luz equivalente ao nascimento das estrelas porque movida pela mesma força que as domina mas uma luz que deixou marcada nas paredes de Nagasaki a imagem da sombra do casal de amantes que desesperados com a bomba que explodia procurou abraçar-se e como eles simplesmente desapareceram com o impacto da radiação restou na parede a sombra de duas pessoas tentando se abraçar e que não conseguiram abraçar-se a tempo o doutor Jakob Bronowski biólogo matemático estudante de história desembarcou logo depois dos conflitos para fazer uma avaliação da cidade de Hiroshima quando ela podia receber visitas rapaz impostas pelas armas já havia se estabelecido ele entrou na cidade e ele recorda que a desolação era imensa e para tirar aquela sensação lúgubre de um velório a céu aberto um conjunto de pequenas caixas de som tocava uma música de uma rádio local americana e quando ele desceu ele lembra que tocava uma canção antiga norte-americana você é ou você não é a minha namorada e ele conta que quando ouviu aquilo e olhou aquelas situações ele pensou meu Deus o conhecimento é mesmo a nossa parceira para nos conduzir a esse estado de felicidade titubeamos hesitamos diante das coisas porque vimos a sociedade crescer mas vimos acender os indicadores de violência vimos a forma com que tratamos ainda a divisão social nos deparamos ainda com os conflitos no dia a dia porfiamos por construir um mundo globalizado em que instantaneamente mandamos mensagens que em alguns átimos de segundo adentram-se nas redes conectam-se entre elas para alcançar o outro lado do mundo numa estratégia de comunicação que nunca antes foi vista em compensação nos tornamos dificultosos em conversar com quem está ao nosso lado vivemos uma era estranha em que nos conectamos a quem está muito distante e nos desconectamos de quem está muito perto erigimos novas formas de violência que se traduzem no silêncio que ignora nos reclusos audiofones que nos tampam o ouvido contra o mundo dizendo ao outro não me interrompa você não me interessa e nos sentimos em meio a sete bilhões e meio de habitantes do planeta terra tristes e solidários nunca sentimos tanta necessidade uns dos outros estado a escrever a proposta de uma mudança para o estado de coisas na humanidade o doutor Ralph Walsh um psicólogo norte-americano contratado pelas nações unidas escreveu em 1997 uma obra que ele intitulou pela humanidade uma proposta de edificação da paz conheci o livro numa circunstância curiosa eu estava voltando para Natal precisei fazer uma escala em Brasília onde eu ainda não morava e como o voo ia demorar muito eu saí da área de embarque fui até a livraria da Universidade de Brasília e comecei a tatear alguns livros quando me dei de frente com o livro pela humanidade uma proposta de construção da paz Ralph Walsh eu peguei o livro surpreendi-me com ele peguei a primeira página como de costume e abri uma mensagem extraordinária dedico esta obra a todos aqueles que passam fome quando há tanta abundância de comida na terra a todos aqueles que sofrem injustiça quando há tantas leis e tantos juízes a todos aqueles que permanecem na ignorância quando há tanto conhecimento quando há tantas escolas a todos aqueles que se sentem sozinhos quando alcançamos mais na época de 7 bilhões de habitantes na terra mas sobretudo com pesar dedico este livro a você leitor amigo que optou por ler ao invés de fazer alguma coisa não podemos construir ideais de paz com discursos não podemos estabelecer convivência de paz exaltando os ideais da paz não podemos pensar numa paz contraditória que é sinônimo de não violência que é sinônimo de não guerra que é uma paz de pensamento fundado na teoria da guerra porque ser pacífico é opor-se à violência e isso não é paz porque paz não é uma atitude paz é uma construção olhando por sobre as nossas imensas necessidades Jesus fez um convite bem-aventurados os mansos porque são eles que herdarão a terra a crueldade humana riu-se porque só podem ser mansos os que são covardes só podem ser mansos os que aceitam todas as coisas só podem ser mansos os que baixam uma cabeça e não tendo orgulho próprio não conseguem lutar pela defesa dos seus ideais sem entenderem que a mansidão é um espaço interior de quem compreendeu a vida de quem se sente filho do universo de quem não tem nada a perder porque tem como pai o criador de todas as coisas e se tudo me pertence não importa o quanto me tirem eu ainda tenho tudo não importa se me obriguem a dar-lhes o que eles precisam estou disposto porque tenho todo o tempo para reconstruir o que é preciso manso não é aquele que tudo aceita manso é aquele que compreende que pode oferecer porque não há de lhe faltar é o que conquistou internamente uma posição de respeito tão profundo pelo outro que é capaz de dar a ele inclusive o direito de errar porque compreende que o outro tem direito aos seus caminhos então o manso sabe se posicionar mas não pratica violência sabe ser justo mas não violento sabe chamar a atenção mas não impõe o seu desejo para que o outro faça do jeito que ele pensa porque compreende a lição do tempo à luz do conceito da imortalidade a mansidão é um posicionamento diante da vida que reflete uma conquista interior de pacificação própria de construção da integração consigo do respeito às próprias diferenças de entendimento das próprias necessidades e de um profundo amor desenvolvido por si mesmo em busca de um engrandecimento de quem se compreende herdeiro de Deus filho das estrelas mas a proposta do Cristo de pacifismo não parou na proposta da mansidão que é a conquista interna ele propôs que são bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus pacificador pacificus pacificus em latim os fazedores da paz a compreensão de que nós podemos pela conquista da mansidão que é uma atitude interna erigirmos uma conduta externa que busca a justiça para todos o respeito a todos a convivência solidária entre todos então o pacificador não se impõe ele dialoga o pacificador compreende que diante do conflito ele precisa ajustar a convivência porque reconhece que a atitude diante da vida graças a liberdade humana pode ser de violência mas também pode ser de convivência sabe posicionar-se diante da aventura de violência do outro com uma montanha serena que se ergue sobre o mar bravio para receber-lhe os impactos das ondas e impedir que ele avance por sobre os ideais o pacificador sabe usar a força para conter a violência não para propagá-la sabe reprimir com o objetivo de educar não de eliminar sabe abrir espaço para que o outro se desenvolva não para que ele se converta vivemos dias em que os educados civilizatórios pereceram as instituições propostas pelos iluministas a família na sua organização peculiar o estado na ação com sua dinâmica os tribunais de justiça o estado de direito as universidades as instituições públicas as estruturas religiosas completaram o seu processo de civilização levando o homem a um novo conceito onde é o meu país se eu convivo com a cultura internética qual é o meu espaço se posso me projetar a distância na vídeo na tele e mais tarde na conferência de entrarmos uns nas percepções mentais do outro estamos às vésperas de um ponto de singularidade em que será impossível descobrir se estamos falando com o ser humano ou com a expressão do conhecimento humano nos robôres que utilizar-se ão da sofisticada tecnologia de processamento semântico para nos enganar fazendo-se passar por seres humanos que mundo novo é este aonde pela primeira vez na história netos ensinam a voz que mundo é este em que estamos tão desarticulados para as possibilidades que nos sentimos atônitos resolvemos refazer novas estruturas familiares novas formas de convivência novas formas de amor novas formas de sexo novas formas de religião novas formas de consciência e o nosso pensamento atólito diante de tudo sente medo e com medo o impulso da violência com repressão ao que é diferente mas o tempo nos ignora o tempo nos consome o tempo nos transforma Oswald Spengler escrevendo sobre a decadência do ocidente em 1918 diria os problemas que cria a realidade histórica se resolvem ou pelo indivíduo ou contra ele está nas nossas mãos se nós seremos agentes ou vítimas da mudança e a mudança aí está não há novidade em assassinatos não há novidade em estupros não há novidade na violência contra a criança ou contra o adolescente não há novidades no homossexualismo esquecemos-nos do exército espartano que 450 anos antes de Cristo construiu um exército só de homossexuais que pretendiam na convivência o exercício da afetividade para o exercício da violência nas grandes batalhas sobre a ideia de que diante daquele a quem se ama você se torna um herói esquecemos-nos que são chamadas lésbicas as mulheres que mantêm o relacionamento afetuoso direto porque foi na ilha de lesbos que se iniciou o registro histórico desses cometimentos como falarmos em novidades novidades não são estas questões novidades são as nossas novas possibilidades de enfrentá-las com galhardia com mansidão com pacifidade essas são as novidades as instituições de proteção aos animais as instituições de proteção às terras as instituições de proteção dos direitos da criança do adolescente dos idosos essas são as novidades instituições que pretendendo a edificação de um novo modelo de convivência exercitam a paz não em discursos mas em atitudes do dia a dia e cada um de nós individualmente precisa pensar uma forma de viver em paz de construir a paz em si na forma da mansidão e externar uma conduta de pacificação diante do mundo para que nós aprendamos o exercício da diferença porque não há paz entre iguais o que há é imposição só há paz quando há a possibilidade da escolha pelo respeito e pela solidariedade descobrimos na codependência atual que dependemos do sol que dependemos das plantas que dependemos da natureza os conflitos sobre o clima as dificuldades na extorsão o reconhecimento da era do antropoceno estamos diante de um desafio imenso para a humanidade que é conviver em paz entre a humanidade com as outras espécies com a própria terra nunca a necessidade da paz foi tão premente amargamos as nossas dificuldades porque não conseguimos chegar em casa com aqueles a quem amamos e resolver ainda hoje o conflito que começou de manhã fazemos planos para estabelecer a paz no mundo e ainda estamos brigados com nossos cunhados há 30 anos fazemos ideais de pacificação da humanidade e não conseguimos estabelecer um diálogo de respeito com o nosso filho com a nossa filha porque ele tem um pensamento diferente do nosso viver em paz é uma construção é um desafio é uma urgência em nossas vidas estamos diante da necessidade de repensar quem somos estamos diante da necessidade de refazer quem podemos ir estamos diante da urgência de exercitar a mansidão para compreender a justiça e compreender a justiça para exercitar a pacificação pacificados pacificaremos estamos diante do desafio de construir uma nova civilização um novo mundo se abre diante dos nossos olhos e são necessárias novas formas de pensar de sentir de agir onde iremos o futuro nos dirá diante dele ousamos pensar como Fernando Pessoa Deus quer o homem sonha a obra nasce nasça a obra pense o homem queira Deus que o Senhor nos abençoe então agora nós convidamos a Hilda para fazer as palavras sinais e a prece de encerramento para nós nós agradecemos muito ao nosso irmão André pela reflexão tão profunda a respeito do viver em paz com certeza suas palavras nos acompanharão por muito tempo vamos vai servir de fonte de inspiração para que possamos para que possamos primeiramente a paz interior para que essa paz possa se refletir no exterior no nosso dia a dia muito obrigada rogamos ao pai rogamos ao pai que o ampare para que continue nesta missão maravilhosa de levar o seu conhecimento a sua inspiração a tantas pessoas nesse nosso nesse nosso país no nosso mundo vamos rogar ao pai as bênçãos para todos os que aqui se encontram que todos possam retornar a seus lares com muita paz com muita vontade de manter de redobrar a paz em seus corações a cada dia e aqueles que não puderam comparecer Senhor aqui nesta noite há tantas pessoas que conhecemos que estão neste momento necessitados de um alento de paz que possamos enviar mentalmente as vibrações as boas vibrações deste momento muito obrigada Senhor que assim seja a Federação Espírita de Mato Grosso do Sul agradece mais uma vez a oportunidade oferecida por esta casa para este encontro e se despede desejando a todos uma excelente noite